Por outro lado, outra empresa de consultoria, a AG Rural, divulgou na sexta-feira os dados em relação à colheita brasileira de soja até o último dia 26 de janeiro. Ela aponta para 4,3% da área colhida, portanto um ponto percentual abaixo do que a Safras e Mercados divulgou em seu relatório e traz também números que são muito próximos àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. É o que nós vamos ver agora, temos aqui os dados de colheita do Brasil na visão da AG Rural, o primeiro índice que aparece, a média entre 2012 e 2016, em 3,1%. No dia 26 de janeiro do ano passado, estava em 4,2% e agora 4,3% de acordo com a AG Rural. Um outro dado importante é que na visão dessa instituição, também o Mato Grosso vem à frente, mas com uma colheita um pouco menor, pouco acima de 12%. Veja os dados, temos aqui Mato Grosso e Paraná. Paraná só chega a 1%, vem na mesma situação que foi apontado pelas Safras e Mercados, e o Mato Grosso 12,4% de colheita da soja em relação à média até o momento. Chama atenção nessa semana o Paraná, cuja colheita está em apenas 1%, contra 9,2% do ano passado. O que aconteceu foi um clima um pouco mais frio no começo da safra, trazendo esse atraso que nós vemos agora para o estado do Paraná em relação à colheita.